Capuleiro, segundo capuleiro, ao lado do rei de hoje. Aí passa a palavra agora, o rei, que ainda tem algumas coisas para falar para nós. Bom dia a todos, é com muita alegria. Só um minuto, silêncio, por favor. Só um minutinho, por favor. Mais uma vez, bom dia a todos. É com muita alegria, em nome dos meus cavalheiros, que a gente recebe vocês hoje aqui. É uma grande satisfação ser rei na sociedade nacional. Eu, pela primeira vez hoje aqui. E talvez por muitas vezes ainda. Não foi fácil ser rei no meio de duas feras como essas aqui. Então, eu já estou acostumado várias vezes a ser rei. Então, não foi fácil. A disputa foi bem acirada. Mas, felizmente, eu fui rei. E fico com muito orgulho de ser rei da sociedade nacional. E também quero parabenizar todos os sócios da sociedade nacional que carregam essa bandeira da sociedade para sempre querer algo mais. Para sempre mostrar para as pessoas que a nossa tradição prevalece. Muito obrigado aos sócios. E também aos sócios de outras cidades que sempre vêm com muita satisfação para as festas de rei e rainha. Muito obrigado a todos. É com alegria mesmo que a gente recebe vocês. Que todos vocês tenham hoje um dia muito feliz aqui. É que possam se divertir e possam beber e comer à vontade nessa festa de rei aqui. Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos. Eu quero fazer agora uma homenagem ao nosso amigo, Leércio Guggenbeck. Eu pediria a todos vocês pelo menos um minuto de silêncio para ele. Porque ele é uma pessoa que se dedicou muito à sociedade. Principalmente à sociedade da Aliança. E que eu represento também. Que eu faço parte da diretoria já há muitos anos. Então é um minuto de silêncio e memória a ele. Obrigado.